Eu virei um treinador Pokémon, num mapa onde eu começo num terreno vazio e começo a montar minha loja, comprando chão, parede, teto e até uma esteira. Uma esteira onde eu posso gerar vários itens Pokémons, desde Pokébolas, poções, até próprios Pokémons. Podendo comprar armaduras, em um momento nós vamos abrir uma loja Pokémon, contratando o primeiro funcionário e vendo ele fazer a sua primeira venda. Juntando cada vez mais dinheiro, aonde o nosso objetivo é se tornar um mestre Pokémon milionário. E esse é o nosso objetivo de hoje. É a primeira vez que eu jogo algo com Pokémon e eu já fico surpreso por duas coisas. Uma, eu não sabia que eu fazia parte do Pokémon. Duas, o mapa tem em português, tá em português. De qualquer forma, estamos aqui no Pokémon Mark Tycoon. Pra começar, a gente prende um terreno que custa 5,00. Então, o problema é que eu tenho zero. E isto aqui é um Pokémon Deoxys. Já vai de raça, Deoxys. Karma! Aquela J... PVP! PVP! Uuuuh! De... Uou! 350! E essa galinha? 10 contos. Como que é o nome dessa galinha mesmo? É Sparrow, Spirrow, Spinnors. Bom, vamos comprar o nosso terreno. Bom, parei de ser... Ah, seria bom. Uma porta? Uou! Esta é a melhor porta de uma loja Pokémon do mundo. Eu só tô passando pela janela aqui, mas... Que espécie de lua Pokémon é essa? Por sinal, se vocês quiserem que eu jogue um mod de Pokémon algum dia, comentem aí e deixem um gostei pra eu saber que vocês curtem Pokémon. De qualquer forma, a gente precisa começar a ganhar dinheiro com a nossa loja Pokémon. Ah, dá pra mudar a cor da janela. Roxo. Piso 2, não quero. Eu quero melhorar a minha loja Pokémon, porque até agora o único jeito que a gente quer dinheiro é derrotando Pokémon da rua. Eu acho que eu vou ter que comprar o telhado aqui, vamos ver. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar o telhado, eu tô pobre. Dá licença, boa tarde. Bom, eu acho que eu vou ter que derrotar mais esses dióxos aqui. Mas eu vou ter que morrer, porque aqui é lá... Eu nem consegui terminar e falar o meu nome. A vingança é um prato que se come frir. Frir. E-Z. Fácil. Tá, temos 600 contas. Vamos derrotar mais um já pra aproveitar? Carma. Aí, ó, tá lá. Pra ele poder comprar mais coisa, porque a nossa loja Pokémon não tá evoluindo nada até agora. Ui, liberou alguma coisa aqui. Eu posso comprar uma fábrica. E agora eu liberei as conquistas. No Pokémart Type 1, a gente tem as conquistas de juntar 250 mil, juntar meio milhão, comprar um Pokémart, o Black Market de Pokémon e uma armadura. Já na fábrica de Pokémon, comprar a segunda fábrica, Pokébola, Bulba, Squirtle, Bulbasaur no caso, Pedra da Folha e Pedra da Água e Poções. E TM. O que é TM? Não sei. Bom, eu tenho a máquina 1. Como que eu ligo ela? Ah, dá pra eu comprar o que vai gerar na minha máquina. Ah, como eu tenho 325, eu vou comprar uma poção. Uh, agora ela melhora. E agora, como vocês podem ver na esteira aqui, a gente tá tirando Pokébola e poção. E quando chega no barril, eu acho que a gente ganha dinheiro. Vamos esperar. Tá muito lerda essa esteira. Tá chegando, tá chegando. Em breve o dinheiro. Vem, dinheiro. Vem, dinheiro. Quero ficar rico. Ó, não tinha uma poção junto? Roubar? Ah, tá. Uma Pokébola, uma Pokébola e uma poção. Tá. Ó, eu tenho 75. Vamos ver quanto que uma Pokébola vai dar. Ih, uai. Nada? Mercado Negro Pokémon. Como assim? Uai, o que tá acontecendo? Agora vai subir? Mano, cadê o meu dinheiro? Segundo Andarte, você tá com o meu dinheiro? Não, cadê o meu dinheiro. Eu achei que eu tava ganhando dinheiro, galera. Eu achei que eu tava ficando rico. Eu achei que tava acontecendo alguma coisa na minha vida, mas não. Eu tô gerando itens e tô perdendo. Eu vou comprar um arsenal. Eu não tenho dinheiro. Eu posso pegar os itens? Mano, o que tá acontecendo com os meus itens, galera? Uh, eu posso comprar um Pokémart, porque então... Será que é nele que eu vou pegar os itens? E olha só! Eu tô vendo Pokémons passaram. Eu acho que eu sei o nome desse Pokémon. É Zubat, se eu não me engano. É Zubat! Mas como que eu vou acertar ele? Carmo! Carmo! Para quieto! Cadê ele? Acertei! Tem que acertar duas vezes. Acertei! Tudo isso pra ganhar 10 conto. Tá de brincadeira comigo. Então, o único problema é que esses mob aqui, esses Pokémon, não dariam dinheiro. Os Pokémon que dá dinheiro, eu não tô vendo nenhum aqui. E o problema é que eu preciso de quinhentão pro meu Pokémart. Bom, deixa eu vir atrás da minha loja se eu nascer daquele Pokémon que dá dinheiro. Ixi, pior que não. Aí, galera, acabou pra gente. Vamos ter que ficar derrotando o Zubat até o fim de nossas vidas. Epa, peraí, é um zumbi novo. É um Rocket Grunt. É o da equipe Rocket. Por favor, dê mais dinheiro. Eu tenho 205 e... Uh! 240. Oh, esse foi bom, esse foi bom. Quase quinhentão. Prontinho. Vamos comprar o nosso Pokémart. E cada trabalhador do nosso Pokémart custa quinhentão, né? Tá bom. Agora já começa a ganhar dinheiro? Não, eu acho que eu vou ter que comprar o primeiro funcionário. Prontinho. Vamos comprar o nosso primeiro trabalhador. Oi, Pokémon Villager. Esse aqui é o nosso cliente. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver o dinheiro. Ó, 125. Vamos ver a Bufunfa entrando. Ele trocou o dinheiro em troca de negócio. E, oh! Ganhamos algum dinheiro. Esqueci quanto que eu tinha antes. Assim, não é muito dinheiro, mas já é um começo. Só da gente ser capaz agora de ganhar dinheiro toda hora, sem parar, já é um ótimo, ótimo começo. E, aos poucos, a nossa loja Pokémon vai evoluindo. Nossa, ela é muito feia, gente. Ela é muito feia. Mas tá, tá, é o que tá tendo pra hoje. Tá, eu tenho o quê então? Eu posso comprar mais um trabalhador ou eu posso comprar um arsenal. Olha, o que que é isso aqui? Acho que regenera a minha vida. Bom, aqui temos uma armadura de couro por 150. Tô usando ela agora. Bonito. A armadura que parece mais Pokémon é trezentão. Vamos comprar ela depois. Até porque eu queria coisas que não gastem, sim, coisas que dão dinheiro por enquanto. Tá, já que o trabalhador dá dinheiro, mas não muito, vamos comprar mais um. Vamos comprar um nesse canto agora. Agora temos dois clientes por vez, que já é o dobro. Aí, ó. Agora já temos três trabalhadores, que vai ter três clientes. Olha a grana entrando agora. Estamos com 35, 75, 115. Uh, 105. Agora sim. Opa, voltou nessa galinha. Sparrow, quer dizer. Sparrow Pokémon. O que eu tô mais curioso é pra gente conseguir ganhar dinheiro com aquela nossa, com a nossa esteira. Porque eu queria saber como que ela dá dinheiro pra gente nesse mundo Pokémon. Vamos comprar o nosso quarto e último trabalhador. Agora temos todos os trabalhadores pra ganhar muito dinheiro. E eu acho que a gente fez uma conquista aqui, ó. Do Pokémart. Fizemos todas do Pokémart. Da armadura faltam algumas ainda, mas tudo bem. Já que os nossos clientes, eles não precisam entrar pela porta, vou deixar a porta fechada pra não entrar zumbi e derrotar eles. Mas vamos derrotar esse Rocket Gun e vamos explorar a nossa loja. Ver se a gente já pode colocar coisas novas, porque agora a gente tem mais de mil pontos. Primeiro de tudo, eu quero a armadura dourado, que é a armadura Pokémon. Eu quero ficar igual o treinador Pokémon, bonitinho. Agora vamos dar uma olhada aqui no segundo andar. E é o mesmo esquema de antes. Compra parede, compra janela, compra uma cobertura, compra... Eita, a fábrica é 1.500. Ah, tem uma armadura de 5 mil aqui. A armadura do Ash, do Pokémon, se eu não me engano. É que assim, pode parecer loucura, mas eu nunca assisti Pokémon. Eu vi alguns episódios picados, assim, durante minha infância, mas eu nunca vi. Uh, Mercado Negro por 2 mil. Eu acho... Não, eu tenho certeza... É 2 mil o Mercado Negro? É. Que a gente tem que comprar o Mercado Negro. Porque se vocês olharem tudo da nossa esteira, vem parar nesse barril chamado Mercado Negro Pokémon. Então eu acho que é lá que nós vamos ganhar a grande grana. A parte boa é que nasceu vários dos Rocket Grunt, por enquanto. E eles são os que dão mais dinheiro, então vamos derrotar todos. E tá nascendo mais Sparrow agora. Sparrow é fácil de matar, é bom. Prontinho. E já... Uh, tá ficando bonito agora, hein? E já temos 2 mil. Agora é só a gente ir lá feliz e comprar o Mercado Negro. Espero que ele deixe gente bem rico. Uou, são Aldeões Warden. E quem é esse Pokémon? Mewtwo? Pikachu? Esses aí? Esses aí? Goku? Naruto? One Piece? Tá, a gente comprou o Mercado Negro, mas ainda não sei o que fazer com ele. Tem os Aldeões deles aqui, tem a mesa de encantamento que não serve pra nada. Acho que o negócio agora é evoluir outras coisas. Com essa máquina aqui. Uou, Articuno custa 10 mil. É um Pokémon mais caro, eu acho. Mas agora eu ganho o dinheiro quando as coisas vêm pra cá, será? Vamos ver. 2.800. 2.925. Ainda não. Deixa eu comprar outra armadura aqui. Ah, eu vou comprar essa armadura aqui também. Ó, já evoluímos todas as armaduras. Aproveitei, evoluí praticamente tudo aqui dessa fábrica 1. Já tá gerando bem mais itens. Vamos comprar uma GS Ball, que é uma Pokébola melhorada. E depois vem a Great Ball. Tá, tudo aqui agora custa praticamente mil pra evoluir. Mas eu acho que isso aqui tá dando resultado, porque a gente tá ganhando bastante dinheiro até. Opa, voltou os Pokémon. Esse aqui, ó. Agora eu tô mais forte, parça. Agora eu tenho uma espada de ferro. Mano, agora eu consigo ganhar dinheiro derrotando Pokémons malignos aqui. Sai daqui, parça. Sai da minha loja Pokémon. Ó, e só de fazer isso a gente já tá com 5 mil. Tamo com muita grana, vai dar pra evoluir tudo. Tá, por aqui não tem mais nada pra evoluir. Eu acho que isso aqui recupera a minha vida. Vamos ficar aqui um pouco. E vamos comprar tudo. Super poção, pedra de fogo, CD de 10 mil. CD de mil quer dizer. Squirtle e Great Ball. Tá, o próximo agora é poção máxima de 2 mil. Pedra da Lua de 2 mil. CD de 2 mil. Charmander, que é o do Pokémon inicial. E a bola de Safari. Compre esse aqui. Compre esse daqui. E o resto é meio caro. Mas agora a nossa existeira já tá gerando muitos... Ó os Pokémonzinhos aqui, ó. Esse aqui é o Squirtle, eu acho. Esse aqui é uma Pokébola. Squirtle. Esse aqui é o azul, o Bulbasauro. O Charmander a gente não comprou ainda? Ah, a gente não comprou ainda. Agora vai ter Charmander também, ó. Squirtle, Bulbasauro e Charmander. Mano, eu sou muito Pokémon, cara. Eu sou muito Pokémon. Eu acho que agora essas coisas que estão dando dinheiro. Vamos ver se vai subir muito quando chegar aqui as coisas. Cara, eu não sei se tá funcionando. Não tem nada pra fazer por aqui. Bom, deixa eu comprar uma armadura de netherite aqui porque a gente merece. E tem a invisibilidade, mas eu não quero não. Ah, sorte eu quero. Força também. Ah, eu quero tudo, vai. Agora eu tô invisível com força e sorte. Esse sou eu. Eu virei aquela armadura, basicamente. Deixa eu ver como que tá sendo as nossas batalhas com os Pokémons da rua agora. Será que tem algum? É, não tem. Só tem Pokémon fraco, então deixa quieto. Mas, mano, tamo evoluindo aqui na nossa vida de Pokémon Trainer, Trainador Pokémon. Vamos ver se dá pra evoluir mais. Agora dá pra pegar uma Eevee, que é aquele Pokémonzinho tipo o meu esquilo, sabe? Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Eevee, Eevee, Charmander, o próximo é Eevee. Ah, esse aqui é meio esquilinho, né? O próximo eu acho que é o Pikachu, só que é 8 mil. Eu vou comprar o Pikachu. Pikachu, Pikachu. Mano, imagina se pode ter um Pikachu comigo aqui pra ir acompanhando. Charmander, Eevee, não tem que cair mais nada. Pikachu. Ah, que bonitinho! O Pikachu tá lindo, eu gostei muito. Tá, vamos comprar outras coisas agora. Safari Ball. Comprei mais um treco aqui. Eu acho que se eu comprar essa Pedra do Trovão, esse disco de 4 mil e essa Ultra Ball, eu já zero essa primeira fábrica. Tem que zerar a segunda daí. Prontinho, mais um. Agora falta 8 mil mais 4 mil. 12 mil. Matemática. Comprei o CD. Ah, tem mais um CD ainda. Tem um CD e Ultra Ball, então. Tá bom. Mano, é muito legal ver que a esteira agora tem 1 bilhão de coisas sendo geradas quando antes não tinha nada, praticamente. Tá, vamos comprar o CDzinho aqui de 8 mil agora, tranquilo. Boa. Só falta a Ultra Ball. Vamos ver se tem algum... Ué? Tem algum Pokémon legal pra derrotar? Não. Eu acho que eu voltei pra minha armadura básica, porque eu encostei lá em algum Pokémon sem querer. Mas depois eu arrumo de novo. Salve, Bulbasaur. Vamos lá comprar a Ultra Ball e zeramos esse andar. Vamos ver como que é a Ultra Ball. Essa aqui é a GS Ball, máster, alguma coisa. E a... Olha, essa aqui é... Não, essa aqui é a Ultra Ball? Que bonita! Tá. Mano, olha essa esteira. Olha o nível dela. Olha o nível da nossa esteira. Puta, morrequinho! Olha, olha o nosso dinheiro subindo. Eu cheguei a 10 mil pela primeira vez. E aqui continua sem nada. Tá, vamos ver como que faz pra evoluir aqui. Primeiro Pokémon é 10 mil já. Meu Deus. Ou eu posso evoluir que é 2.500, não vou ser bobo. Mano, já evoluiu esse CD mais fino várias vezes. Sou bobo nem nada. Agora eu vou evoluir um doce raro. Vamos ver as conquistas. A da Fábrica 1, a gente zero. Do Pokémart também. Da Armadura também. Agora falta a Fábrica. O outro. E olha os Pokémons aqui. São bem mais daoras. Porque meu dinheiro não sobe. Só fica aqui embaixo que eu acho que meu dinheiro sobe mais rápido, né? Ah, boa tarde, senhor. Agora tem o Netherita, tá bom? Então toma uma cuidado aí que a gente vai se machucar, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Opa, você voltou aqui, então boa tarde já. Toma uma boa tarde aí. Ó, já estamos com 17 mil. Já vai dar pra comprar vários upgrades. Agora as coisas estão indo mais rápido pra gente. Tô ficando feliz. É a vida de Poké, não. A gente pode evoluir várias coisas aqui, até a Monster Ball, mas eu quero comprar o Pokémon. Olha que bonitinho, é um pássaro. Já comprei esse Zapdos aí, que ele é um tipo elétrico, eu acho. Parece um pássaro elétrico. E uma Ember. Tem várias coisas que estão sendo evoluídas aos poucos aqui. Eu deixei passar um tempo aqui e a gente tem 53 mil. Vamos evoluir o Moltres. Vamos evoluir a Master Ball. E o próximo passo é o Mewtwo, um Pokémon lendário. Esse eu conheço. Vamos comprar o Cogumelo também. E logo a gente vai poder comprar um fóssil de Enix. Não sei pra que que serve, mas vamos comprar. Prontinho. O próximo é 10 mil, meu Deus. Tá bom. Vamos comprar o Dome Fóssil. O Plume Fóssil. E olha as conquistas como vem. Olha as conquistas como vem. E um Sail Fóssil. Pronto. Zeramos os Fóssil. Agora faltam os Pokémons e os CDs. Vamos começar pelo CD que eu acho que é mais barato. Vamos comprar o HM4 e o HM5 e foi. Tá. Zeramos mais uma coisa. Agora vamos com as pérolas. A próxima pérola é 15 mil. Eu quero ver se libera mais alguma coisa aqui. Eu fiquei curioso com essa parte aqui, mas eu acho que só dela existe que a gente ganhou dinheiro. Olha, eu voltei a aparecer. Tô bonitão. Tá. A próxima pérola é 20 mil. Prontinho. Big Nugget. E depois é o Amulet Coin, que eu acho que é o último. Deixa eu ver aqui. É o último. Vai custar 25 mil. Prontinho. Amulet Coin comprado. Ó. Uou. Quando eu tenho esse item no meu inventário, eu ganho o dobro de dinheiro. Então, se eu comprar o mil, que ganha 30 mil, eu já tenho dinheiro pra comprar. Eu comprei o mil de chute. Eu já tenho dinheiro pra comprar o mil. E ó. Compramos. Só tem duas conquistas que faltam, que é de juntar 500 mil. Vamos ver se libera mais alguma coisa depois dela. Então, deixa eu deixar juntar. Na real, eu tenho uma ideia. Tá lá. Temos 250 mil. O próximo é 500 mil e depois 1 milhão. Deixa eu derrotar esse Pokémon aqui enquanto isso. Esse é o The Oxys. Ih, cadê ele? Já foi. Também chegamos a 500 mil. Ah, de 1 milhão dá, mas essa é de 1 bilhão eu acho que não, tá? Bom, eu deixei um tempinho aqui juntando o dinheiro e temos quase 1 milhão. Eu quero ver se acontece algo. 1 milhão de dólares. Ele só criou mais conquista. Eu acho que essas aqui não vale a pena pegar não. Calma aí. Agora que já temos 1 milhão, as esteiras de Pokémon funcionando a todo vapor, a gente pode considerar oficialmente que a gente é um dos melhores treinadores de Pokémons. E pra mais vídeos de Pokémon, deixa o gostei e clica no vídeo que tá bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.